O Senhor vai vir do alto E eu vou estar com ela nas mãos Eu vou poder dizer Eu lancei a minha fé Eu lancei a minha esperança Eu lancei a minha crença Eu lancei a minha atitude E o Senhor Trouxe nas minhas mãos Porque viu o meu sacrifício O Senhor viu a minha vontade O meu querer Tem gente que decide Ele toma posse, aleluia Na vitória, naquele momento Naquela congação Naquela vontade de receber Mas acho que muitas das vezes Que só nós que temos que orar Que a fé, a bênção Está em nós que estamos aqui na frente do trabalho Aqueles homens estavam naquelas condições Nós trabalhamos a noite inteira Não pegamos nada Que tipo de trabalho eles tiveram Ficavam só fazendo assim Jogavam um pouquinho Começavam fiados Jogavam mais um pouquinho Reclamavam Jogavam mais um pouquinho Vai, filha Estavam na cabeça E diziam Não vamos conseguir nada O dia já está clareando Já não temos mais força Para poder remar Não temos mais força Para poder tocar esse barco Tem gente que está Tem gente que está Nessas condições Dizendo que o barco Já está furando E não está nem Com um buraquinho ainda Que está filo Que não tem mais condições Mas o barco ainda está forte Porque você É o que rema o barco Aleluia Aleluia É você que rema É você que tem o remo Nas mãos Aleluia 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 Aqueles homens Estavam nessas condições Glória a Jesus Eles estavam com o remo Na mão Estavam com a rede Na mão Não tinha nenhum buraco Na rede Glória a Deus Mas já estava desanimado Tem gente que pega A campanha para fazer Chega no meio da campanha Já está desanimado Porque já quer a bênção ontem Aleluia Aleluia Não espera para amanhã Não quer a bênção ontem Esquece Que para conseguir Encher com a rede Você tem que lançar Várias vezes Aleluia 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 Quando Jesus virou E falou com ele Lançar a rede Desafiaram Jesus E diziam Mas trabalhou a noite inteira Não adianta jogar mais Jesus disse Joga de novo Você vai jogar de novo Porque quem está falando Para você jogar Sou eu Maravilha Glória a Deus Quem está falando Você para jogar a rede É Jesus Não é o homem Não é eu Que estou falando com você não Mas é Jesus Cristo Que manda falar Glória a Deus É Jesus Cristo Que manda falar Contigo nesta noite Será ele De acordo A luz Vai ganhar Seu quarto Não está curado A sua rede Não está rasgada Glória a Deus É momento de você Lançar de novo O reino O reino está contigo Glória a Deus Tem aquele homem ali Sem força Sem fé Mas precisava de um incentivo Glória a Deus Tem gente Tem gente que mesmo Você chegando E falando Não desista Segue adiante Vamos lutar Não é hora de parar A pessoa Muitas vezes Corta Seu entusiasmo A tua fé Por ele E diz assim Tem mais jeito Eu não posso Eu não consigo Você ainda não é um derrotado Aleluia Você não está acabado Porque você está de pé Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E a palavra de Deus diz Vai falando Aleluia Glória a Deus 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 Graças a Deus Que ouviu a voz do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E ele jogou aquela rede Glória a Deus Eu creio que naquele momento Que ele lançou aquela rede ali E ele lançou diferente Talvez até com raiva Eu já trabalhei Não peguei nada E ele vem dizer Que é pra eu jogar de novo Pois agora eu vou jogar Talvez com mais força Jogou de um lado Diferente E ali Foi na hora Que aquela rede Começou a mexer Glória E aí é gostoso Aleluia Aí é gostoso Quando a bênção Começa a chegar Quando você vê Que verdadeiramente O vento está começando Jogar a bênção Para o teu lado Começa a soprar Soprar De uma maneira Diferente Começa a ventilar Aleluia Sua luta Começa a ventilar Sua tristeza Sua angústia Começa a secar Suas lágrimas Você começa a respirar Diferente Aí é gostoso Porque você vê Que verdadeiramente Alguma coisa Está acontecendo Aleluia Jesus E foi daquela maneira Foi dessa maneira Que ali Simão Ficou entusiasmado Glória a Deus Quando ele viu Que aquela rede Começou a encher Transportar Ele falou Epa Aqui chegou Uma grande quantidade De peixe Nesse lugar Maravilha Uma quantidade Que aqui não estava Glória a Jesus A bênção Do Senhor Na sua vida Ela está Pertinho de você Aleluia Ela está junto De você Ela não saiu De perto de você Não Glória a Deus Ela está esperando Que você Toma posse Da vida Glória a Deus Só está esperando Que você Garra verdadeiramente Na rede E lança Ela de maneira Diferente Glória a Deus E é nessa hora Que você vai receber De Deus É nessa hora Que você vai ficar Satisfeito E vai dizer Verdadeiramente Aqui nesse lugar Não estava acabado Nesse lugar aqui Tinha algo Importante Especial Para mim Só que eu Não estava Dando de conta Disso Quantas pessoas Começam a fazer Realmente Uma campanha Mas antes De terminar A campanha Ela já lançou A rede Para o terra É necessário Se afastar Do mundo Da matéria Aqui a palavra Do Senhor De dizer Que naquele momento Jesus disse Para ele Se retira Da terra Nós temos Que luta Da ver Largar a matéria Largar as coisas Que vêm Os acapalhar De receber A graça Do Senhor Tão depressa Eles pegaram E saíram Do mar Aleluia E já pegaram Aquele bar Que levaram Para a terra Jesus disse Para ele Leva de novo Para o mar É momento De nós Pegarmos Aleluia O nosso bar Levar para o alto Mar É momento De nós Temos Que nossa Bença Aleluia Não acabou O Senhor Está de olho E está vendo Quem verdadeiramente Está buscando O Senhor Com sinceridade O Senhor Está de olho E vendo Verdadeiramente Quem está Persistindo Na tua bênção Na tua vontade De crescer De conseguir Aleluia O que ele Prometeu Na nossa vida Foi lindo Aqui nesta noite Aleluia 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 Três A tempo Do Senhor Para todas As coisas A palavra Do Senhor Está dizendo Aqui Aleluia Que verdadeiramente Não era o tempo Daqueles homens Encheram A rede deles Às vezes Você pensa Que você Não conseguiu O que você Pediu O Senhor Que a vitória Do Senhor Não chegou Nas tuas mãos Porque acabou O sonho Do Senhor Aleluia Aquele sonho Que você Pediu A Deus Aquela promessa Que o Senhor Prometeu Para você Aquela acabou Aleluia Há tempo De Deus Para a nossa vida Sobre todas Essas coisas Amém Não era o tempo De eles Encher a rede Não era o tempo O tempo Foi quando Jesus Deu a última palavra Jesus Ainda não deu A última palavra Para Deus Jesus não disse Que o teu tempo Está acabado Diante dos teus pensamentos Diante da tua vitória Diante daquilo Que você Tem almejado Do Senhor O tempo Do Senhor Não é o nosso tempo O tempo Do Senhor É diferente Você pode Estar passando Por uma grande Provação Nesse momento Mas você pode Ter certeza Que a bênção Que a bênção É a vitória Do Senhor Ela vai vir Para tua mão Vai vir Para tua casa Vai vir Para tua família Vai vir Na hora Que você estiver Preparado Aleluia Para você Receber a vitória Do Senhor Aleluia Oh Deus Fazer diferente Às vezes É precisando Nós fazermos Coisa Na nossa vida Diferente Aleluia Para que Deus Possa atuar Na nossa vida Para que Ele Venha verdadeiramente Tomar posse Completar Benção Daquilo Que nós Estamos esperando Do Senhor Amém Jesus É momento De nós Lavarmos A nossa rede É momento De nós Lançarmos A nossa rede No alto Mar Aleluia Limpa Seria um Garrancho Para que nós Possamos Alistir Verdadeiramente Fazer pesca Que nós Estamos precisando Para a nossa vida Maravilha E aqueles homens Não perderam O tempo Convidaram Outros Para viver Uma quantidade De peixe Que é na rede De eles A sua bênção Vai chegar Na tua vida De maneira Que você vai Convidar Seu vizinho Seus parentes Você vai Convidar Aquelas pessoas Que não Acreditaram Na tua vitória Aleluia E dizer assim Olha aqui Ó A minha vitória Chegou A minha bênção Aqui hoje Está transportando Dentro da minha Caça Verdadeiramente Deus É comigo Deus É comigo De dia De noite Deus está Na minha vida Ele não Desistiu De mim Ele Encheu Na hora Que eu Necessitava Na hora Que eu Estava Preparado Aleluia E foi Exatamente Quem fez Chamou Seus amigos Dividiu Com eles Também Aquela quantidade Fez Mostrando Mostrando Que a palavra Do mestre Aleluia Era verdadeira Que quando Jesus fala Que você pode ir Que ele é contigo Que ele é contigo Mostrando que Verdadeiramente Quando o Senhor Fala Lança Neste lugar Aleluia Você pode lançar Porque você vai Coler Futos bons Aleluia Porque o tempo É do Senhor Jesus Amém Jesus Glória a Deus Há momentos Que aquele homem Ali Aleluia Vendo que Jesus Tinha falado Com ele Vendo que ele Tinha Proste Semado Tinha Não acreditado No que Jesus Tinha dito Para ele A ponto De chegar Para Jesus E dizer Jesus Afasta De mim Jesus Porque eu Sou um homem Pecador Eu não Mereço Ficar Perto Do Senhor Nem o Senhor Ficar perto De mim Porque eu Sou um homem Que tem dúvida No meu coração Eu sou um homem Que tenho Que murmurei Quando o Senhor Falou comigo Eu murmurei Eu não acreditei Se você está Como o Simão Nesta noite Se você está Duvidando Que Deus pode Fazer na sua vida Que você Não vai conseguir Nada Que você Não vai entrar Na campanha Mas você Não vai fazer Para fazer Mas você Não está conseguindo Você está sentindo Que dentro de você Está que nem um papel Está vazio Está flutuando Pensa Que Deus É contigo Amém A palavra do Senhor Ela não volta vazia É verdade Assim como Aquelas redes Transbordaram Aleluia Aqueles peixes Aleluia A sua bênção Nesta noite também Amém Vai ser transbordada Eita Deus O Senhor Vai estar na tua vida Te ajudando Fazendo com que você Tenha fé Revestida Aleluia Amém Amém A sua fé Maravilha Deus Para que você Possa acreditar Que o melhor De Deus Na sua vida Está por vida Amém 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 Amém